DROGAS DROGAS FESTA SORRI TRETAS MOLE MD CASH VOCÊ TOS FLOW Uma parte invejosa invejando meu sonho VOCÊ TÁ FUGIDO FALAMO DA BANDA 14 POIS PUDE QUE EU MORRO HA 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 DROGAS DROGAS FESTA SORRI TRETAS MOLE MD CASH GANG GANG SESSA CHAPA PORRA E NÃO MUDO DE FLOW TROGOS FUMA TRACA E MEDIGO ANIMO PASSOU ENTREVISTA CÉ QUE ME ATOCOU ROCKSTAR NO BEAT YAI YAI XAVIAR NA GANG NOVO LANÇAMENTO LOW ORDER CHAPA NA BACKPACK SUPREME DRIP ESCORRENDO BULSET ESCORRENDO BUSDOWN PAPEC MENHAGE FOIAR MISMO QUE EU CASEI TENHO MULHAR SEMINAR DEVE SER VIRGEM MEUS MANOS FAZEM SUALQUI EM CIMA DE VOCÊ NÃO SEIRA VERDADE VEM DE SOFRIMEM DEVOTO POR CIMA NO PIOR MOMENTO PUDO ESCORRENDO SÓ VANDO E NA ÁREA O SÓ ARTILHERO PASSO ANZIMA EU CANTO E PIMEIRA É UM DOS MEUS AMIGOS TOUCHE APENDOU COM VOCÊ CÊ DISSE QUE ERA MEU FÃO MOÇÃO DANÇARINO QUE DECORO TODAS MINHAS LESAS ARNO BEAT YAI YAI XAVIAR NA GANG SALVE GUSTAVER BSB PLUG BARULHOS TEM CRIME CÊ TÁ NO PROBLEMA SALVIMO VOCÊS EM ABUBA BELA VISTA INFERNINHO COMANDO IIPANEMA QUEM DE TECER DROGAS FESTA SORRI TRETAS MOLE MD CASH VOCÊ TOS SOU A PARDE INVEJOSO INVEJANDO O MEU SONHO VOCÊ TÁ FUGIDO PALAMO DA GRANDE EU SOU O MAIOR TRAPSTAR DO BRASIL TRAFICANDO NA FAVELA DE FUSIL CELULAR NO VIVA VOZ TÁ TRANQUILO OLHEIRO DISCRETO NÃO TEM ACERTO VEM ME VERME CÊ SABE EU TE ODEIO SOU FILHO DA PUTA NÃO VAI ME PENDER OU MORADOR IMPORTADO CAGÃO TÁ PASSANDO INFORMAÇÃO NO RADIO PUSQUÊ CHOPEREMOS OU ZEITER DENUNCIANDO ME PORFU INVEJA DO MEU DINHEIRO E CRESTIMENTO OU JEZU EU SOU POPES OU JEU DO PORTA ESPINA SA PORRA NÃO QUAMO A JEZU VERMELHO DROGAS FESTA SORRI TRETAS SHOUS NOLE CASH GANG GANG CÉ SEU CHAPO FORRE NÃO MUNDO DE CLOUD